O Rio de Janeiro continua lindo! O Rio de Janeiro continua lindo! Da cidade bonita da gota, como é que pode, né? Eita, Rio de Janeiro, zona grandona, cheia de pedra, de mar, de gente, de... Gente, de carro, de prédio, de mar, de tudo. Meu Deus! Eu pedi o Lucas em casamento aqui no Rio de Janeiro, gritando pela janela. Foi. Volta a cana. Não foi? Foi. Foi em Copacabana. Aqui é Copacabana. Aqui é Copacabana. E aqui. Menino do nada! Tá em tudo que é lugar, né, menino? Na Globo, aí, na Ica, e até que os pombos joguem. Eita, povo da gota. Tami! Bom dia pra você também, spot da sol! Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. Essa menina que vem, que passa E todo o balanço do fundo do mar. Ah, se eu fosse tão triste. Ah, quanta coisa existe. Uma mesmo em cada olhar, tudo em todo lugar. Ah, se ela soubesse que quando ela passa, o mundo inteirinho se enche de graça. E fica mais linda, por causa do amor. Por causa do amor. Preto, quer tomar café com o que? Uma rolaçada. Ó. Tem não. Tá, tem! Soriente! Ai, tapa na bunda. Tá tão pra frente, dona. Demais, tô gostando. Ah! Ah, devagar, come essa porra. Vai tomar uma lata de bunda, né? Olha aí, como é que pode, hein? Bebe com ele. Tem um medo tanto de... Preto! Da estria, macho. Eu tenho medo de comer assim. Eu sabe quem você acredita. Por que tu faz sonar comigo? Por que tu é sério? Dá vontade de chocar da porra. Ah, sei lá. Algum dia você tem coisa pra se vingar. Ai! Tenho medo da porra. Só não deixa saber nunca. Olha, preto e suar a bunda é a coisa mais linda que eu já vi na vida. Olha, passou do hidratante dela. Vinho, você sabe que essa sua, né? Ai, não senti nada. Sempre foi minha, desde sempre, por vida. Sempre, né? Eu acho que você tá cansado. E você? Pegar o café. Eu me perdoe, mas todo dia o Lucas bota louvor, sabe? Todo dia ele bota louvor. E as vezes eu digo, senhor, e aí? Quando eu tô conectado com o louvor. Como é que faz? Todo dia ele bota louvor todo dia, hein? Eu tô fazendo tudo, tudo na verdadeira louvor. A mulher botou aqui, mostra essa favela também. Olha aí, menina! Olha aí! Oxi! Tá quieta. Qual o problema? Porque não tem nenhum aqui. Porque senão mostrava. Não é boa. Falando nisso, uma das minhas maiores vontades, inclusive, aqui no Rio de Janeiro, era subir a Rocinha. Ou ir no Vida e Gal, sabe? Mas toda vez que eu sempre dizia isso, o povo dizia, você tem que falar com os donos, quem manda. Tem que mandar, pedir o pessoal antes pra ir. Porque eu queria ir, sabe? Pra aglomerar, pra muita gente. Porque eu recebo muita mensagem do povo de lá, muita. Sabe? Que eu queria pegar um mototáxi e subir. Que eu sei que ia juntar gente. O povo do Rio aqui sempre foi muito nos meus shows. Pessoal de Caxias, sabe? Sempre lotou. Olha, teve vez de eu fazer show aqui. Quem é do Rio sabe disso, quando eu vim pra cá. Teve vez de eu fazer show aqui. Deu pra fazer 14 shows. Tipo assim, em dois finais. É, em dois finais de semana. Começava numa quinta-feira. E eram três sessões. Pra quinta, sábado e domingo. Rodava tudo. Entendeu? Queria muito, sabe? Descia a Rocinha. Pá, eu pom... Pá, eu ganho! 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 Obrigado.